Música Peguei no pé de alface, a chuva quebrou o galho Peguei no pé de alface, a chuva quebrou o galho Rebola, meu bem, rebola, rebola, senão eu caio Rebola, meu bem, rebola, rebola, senão eu caio Música Peguei no pé de alface, a chuva quebrou o galho Peguei no pé de alface, a chuva quebrou o galho Rebola, meu bem, rebola, rebola, senão eu caio Rebola, meu bem, rebola, rebola, senão eu caio Música Peguei no pé de alface, a chuva quebrou o galho Peguei no pé de alface, a chuva quebrou o galho Rebola, meu bem, rebola, rebola, senão eu caio Rebola, meu bem, rebola, rebola, senão eu caio Música 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 Música